Onde você está? De onde você está? Brasil! Incrível! Poder ter uma entrevista com você. Tenho um canal do YouTube de Medjugorje. É incrível! Você entende castelhano, não? Você pode responder em português? Posso. Perfeito. Por que você está aqui? Há algum tempo no Brasil se fala muito de Medjugorje, embora se fale muito mais de Fatima e de Lourdes. E eu já conhecia Fatima e Lourdes. Faltava minha experiência de Medjugorje. E particularmente estou achando incrível saber que há tantas energias positivas e se sente a força da espiritualidade mariana tão fortemente em Medjugorje. E quantas vezes has estado em Medjugorje? Um, dois, três meses, quatro meses? Vezes? De permanência aqui? Não, não, não. Quanto vezes aqui? Ah, é a minha primeira vez aqui. Primeira vez? Uau! Incrível! E a sua experiência? O que é a sua experiência? Ah, eu estou achando absolutamente diferente de todos os lugares sagrados onde já andei. Já estive em outros lugares sagrados da fé católica e cristã. Mas Medjugorje tem algo realmente diferente. Uau! Incrível! E o que queres dizer a gente que não conhece Medjugorje? Por que devem vir aqui? Uma. Uma. Ontem eu me fiz essa pergunta e fiz também essa pergunta a uma senhora escritura de um dos livros que explica o Medjugorje. Uhum! E ela me disse uma coisa que me marcou muito. Não tenha vergonha da sua fé. Uhum! Eu acho que é essa a grande mensagem. É a gente ter como passar para a juventude que a verdadeira felicidade, o verdadeiro encontro está em assumir a sua fé. Uhum! Não faz vergonha, não faz medo. Assumir a fé é algo que precisa ser feito como uma maneira de dizer eu digo não àquilo que a imprensa me impõe, aquilo que os meios de comunicação me impõem e digo sim à minha fé. Não tenho vergonha de assumir que sou cristão, que sigo a Cristo, que vejo em Nossa Senhora o apelo para a salvação da humanidade. É essa dimensão de assumir, de dizer sim, como Maria disse sim, que acho importante na mensagem de Medjugorje. Uau! E o que é o teu nome? Meu nome é Romero. Romero? E de onde em Brasil tu estás? Sou do Ceará, do nordeste brasileiro. Nasci numa cidade do sertão central, do centro do mapa do Ceará, chamada Quixada. Uau! Muito obrigada por esta entrevista. Obrigada. Que Deus o abençoe e abençoe a todos que possam acompanhar o seu canal. Obrigada.